Se ele nunca sabe o cosé que está a passar Ninguém que acostuma a pão baixa e aguarda E aí não foi pensando em mim que te manda Mas nunca, nunca te apaixonam É que alguma maneira de jovem que me ou quem sente e te matam Nunca ninguém que bom pedi postura, mas vou descontrolar Tudo em atenção vira pavor, mas nunca te via me cubo Não tem que parar, já vou fazer cita, mexer com mim E hoje não tem que parar, já penso mais um vez Já vou ver se é uma boa, melhor não para Já vou mexer mais, já vou saber mais me incrível Um dia que estava falando, um dia que estava Se melhor ficar longe e bom Não cojo bem, deixa um bair, manca a crer Fica longe e bom Queria acusar, me fica paquê Se melhor ficar longe e bom Amanhã, cada estarei Vou passar folê Vou passar folê So many days, so many hours, um fica com o bo Só que depois, um realize, uma era briga Miga, eu me encosta Miga, eu me encosta Deixa eu encostar na vó Canto não de quem passa, acordado, tá pensando na vó Só tá perdi o controle, só quero beijar o manão Cante um dia, quem quer crer, babo, ei Tá ter tanta sonha com o bo Não tem que parar, já vou fazer cita, mexer com mim, oi Não tem que parar, penso mais um vez Já vou ver se é uma boa, melhor não para Já vou mexer mais, já vou saber mais me incrível Onde que eu estava, não? Onde que eu estava? É melhor ficar longe e bom Cojo bem, deixa um bai, manca a crer Fica longe e bom E é cozer, me fica paquê Se melhor ficar longe e bom Amanhã, cada estarei Vou passar folê Vou passar folê Uau vai Oh vai Uau vai Tchau